Será que não dá tempo de a gente trazer ele de volta? Sim. Toma, Jo. Não briga comigo, Jo. Não briga, por favor. Não me dá sermão. Eu aprendi que a vida lá fora é muito dura. É. Eu tentei me espelhar no exemplo de uma dona que chegou em Nova York com 35 dólares no bolso. E se tornou uma estrela, mas eu acabei de sair daqui com 20 reais e fui para Dias da Cruz. Não deu para comprar nada, viado. Pelo amor de Deus, não deu para comprar um salgado, um joelho e um suco de caju? Um suco de caju, perosa, nada, nada. Nada, igual do Zé, meu amigo, perdi. Tadinha. Não, não. Tadinha, tadinha. Coisa brava, né, Ferdinanda? Eu não queria me humilhar, não, mas me dá meu emprego de volta, dona Jo, por favor. Eu aceito até ser chamado de... Fala, viado. Zelador! Tá vendo, Ferdinando? Às vezes a gente só dá valor ao que tem quando perde. É isso mesmo, dona Jo. Ô, 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 Ferdinando, olha só, fica tranquilo, porque eu adorei a sua declaração, mas eu renunciei ao cargo de Zelador. É verdade isso, gente? Ô, meu amor, isso tudo foi só para te dar um susto. Esse emprego sempre foi seu. Nossa, então eu me humilhei à toa. Aham. Ficou queimadona, né, amiga? Olha só, eu tava olhando os papéis aqui, né, e eu vi que a dona Jo não quitou todas as dívidas com o Ferdinando, hein? Ó, tem os atrasos aqui, ó. Ó aqui, os atrasos aqui. 2015, 2016 e 2017. Gente, Jo. Ferdinando, desculpa. Relaxa, bicha, todo mundo tem seus erros, isso acontece, a gente se resolve depois. Mas eu só aceito o meu cargo de volta se você liberar a Pool Party, convidar a plateia toda, tá? Se eu puder fazer a Madonna e Alejandro ser a minha Pabllo Vittar. Tá liberado, meu amor. É o quê?